Música Estamos começando mais um nosso Viva Bem, como sempre, trazemos aqui um assunto que vai nos dar mais qualidade de vida, fiquem atentos. A osteoporose pode ser considerada um grave problema de saúde pública. Temos mais velhos na sociedade, cada vez mais, é um problema de saúde pública. Isso acontece porque é uma doença silenciosa, ela não dá sinal nenhum, muitas vezes. Só é descoberta quando ocorre uma queda, por exemplo, com fratura, e que conforme a gravidade dessa fratura, conforme a idade da pessoa, a gente sabe que ela pode ser até fatal. Pois é, e a partir disso, então, é que eu vou falar agora sobre osteoporose com o doutor, o médico ortopedista Marco Telequem, que é chefe da unidade de ortopedia e traumatologia do Hospital Moinhos de Vento, aqui de Porto Alegre. Osteoporose, sua palavra já assusta muita gente, né doutor? Pois é, porque a palavra diz que é um osso com porose, e porose nos remete, assim, a pensar em fragilidade, que realmente é. Então, o osso perde a sua arquitetura, perde a sua força de fazer a manutenção desse indivíduo nas suas atividades. Ou seja, ele passa a ser fragilizado com esses pontos de cavidade, é isso? Posso dizer assim, como uma leiga? Isso, ele tem uma arquitetura, o tecido ósseo tem uma arquitetura formada na sua periferia pelo osso cortical, que é um osso forte. E dentro tem a sua medular, conhecida como o tutano do osso. E o osso tem bastante sangue, é um órgão que circula muito sangue. E essa arquitetura é perdida ao longo dos anos, naturalmente, todos os indivíduos vão ter um certo grau de osteoporose, e esse osso vai se tornar cada vez mais frágil. O que significa essa fragilidade? É deixar vulnerável a pequenos traumas, que num indivíduo mais jovem não aconteceria nada, num indivíduo com osteoporose pode levar, então, a fraturas. Claro. A osteoporose, pergunta de leiga, tá? Ela vem de dentro pra fora ou ela pega o osso como um todo? Ela começa, ela pega o osso como um todo. Mas a percepção nos exames começa na parte de dentro. Então, essa arquitetura mais frágil que nós falamos é a que se torna mais perceptível nos exames. E por que que ela ocorre, doutor? Aí vem aquela pergunta, então, estavam querendo que eu fizesse essa também, né? Por que que ocorre e todos nós, ao envelhecermos, vamos ter? Isso hoje é considerada a osteoporose um problema pediátrico. Por quê? Porque, como tu disseste, tem um problema de saúde pública e tem que se começar a educação na infância e começa com a alimentação. Alimentação, atividade física e a manutenção disso ao longo da vida. Se sabe que até os 30, 35 anos é o momento de maior pico de força dos nossos ossos. Depois disso, a gente vai ter o ônus ou o bônus do que a gente fez. Então, por isso, esse incentivo à alimentação balanceada, a deixar de lado as alimentações que as crianças adoram e que não vale declinar aqui o nome das coisas, porque elas adoram mesmo. Mas são todas essas que eu, como avó, chamo de porcarias. Exatamente. Todas essas porcarias. E que a gente é que põe dentro de casa para eles, né? O pior é isso. Infelizmente. O pior é isso, né? E se não põe, dá briga. É, pois é, mas aí eu prefiro brigar e não botar. Mas, doutor, o que o senhor falou nesse momento agora, eu chamo a atenção de todo mundo em casa, porque tem uma palavra-chave para isso. Prevenção. Porque os idosos, quando chegam lá, dizem assim, eu estou com osteoporose. E se olhar para trás, há quantos anos veio formando a osteoporose? Posso dizer assim, sem o intuito de assustar ninguém. Mas prevenir, né, doutor? Exatamente. E se nós formos pegar, assim, os hábitos dessas pessoas, tirando a alimentação, que é um apelo, às vezes, da vida urbana, principalmente, mas hábitos de tabagismo, bebidas alcoólicas, falta de exercícios, essas coisas todas contribuem muito. Porque o exercício físico, principalmente, é o ponto onde os músculos se movimentando e as articulações se movimentando vão fortalecer o osso. O osso precisa de estímulo e ele precisa de estímulo no momento que a natureza vai ajudar a responder. Então, assim, depois que a osteoporose estiver estabelecida, correr atrás disso é muito difícil. Então, existe uma carga muito grande de campanhas maiores para prevenção, até essa faixa etária dos 35 anos, e nas mulheres, principalmente, antes da menopausa, para que o ônus depois não seja pior. Eu estou lembrando agora, em 95, quando eu fui à China para o Encontro Mundial de Mulheres, de manhã cedo a gente foi para a praça ver os idosos se reunirem e um batia no outro. Eles se batiam, faziam esse movimento, todos os membros, e viravam de costas, um batia nas costas, depois viravam de novo para um bater nas costas do outro, e até as pernas, os joelhos, cotovelo, nas articulações, principalmente. Essas batidinhas movimentam os músculos e faziam massagem nos ossos, é isso? Olha, é uma boa pergunta isso. Esse tipo de estímulo pode servir para alguma coisa de sensibilidade, de aquecimento, mas o que importa mesmo é o movimento. Ah, ok. O movimento, nem que seja com a própria carga do indivíduo, não precisa ir para a academia fazer, querer levantar peso que nunca levantou, mas o movimento é importante. E tem idosos que não fazem movimento, infelizmente, estou falando para vocês também, para o bem de vocês que estão em casa e ficam sentados no sofá, né? Tem exercícios que dão para ser feitos sentados, de perna, de braço, não é isso, doutor? Quer dizer, o senhor está dizendo, não precisa ir para a academia, caminhar dentro de casa com a consciência que está caminhando, né? Fazer um movimento com os membros, mesmo sentados, com braços e pernas e mãos e pés, isso já facilita? Muito. Mas sempre lembrando que facilita mais se a pessoa criou esse hábito de vida bem precocemente. E hoje é o momento, assim, que a gente sabe mais disso, se vê que no passado se fumava mais, se bebia mais, não se dava muita vantagem para fazer exercícios, e hoje a gente está vendo a juventude fazendo cada vez mais isso. Eu acredito que estão fumando menos, a bebida não tem esses dados no Brasil, mas são hábitos que vão repercutir mais adiante. Ou seja, nós vamos ter esse percentual de idosos muito mais sadios. Com certeza. Mas o senhor tocou numa questão que interessa muito, né? Que é a questão dos hormônios femininos. Aí vamos pegar uma questão de gênero, né? Mas homens ou mulheres têm osteoporose, e a questão da menopausa, das mulheres, é sempre necessário repor os hormônios em função da osteoporose ou não? Isso, a reposição hormonal, quem trata disso em geral é o ginecologista, vai depender de uma série de fatores, se a pessoa pode ou não receber esses hormônios. Ou seja, é aquela particularidade, cada pessoa é uma? É uma. E tem substitutos de hormônios, muitas vezes, que agem especificamente em receptores para osteoporose, então, isso aí nem todas as mulheres precisam ou podem receber reposição hormonal. Mas a menopausa é um momento crítico, que nos próximos cinco anos, assim, essas mulheres têm uma perda de densidade óssea muito importante. Ah, ok. Também lembrando do que elas tinham de estoque até essa idade. O que elas botaram na sua bolsa, né? Exato. Nessa bolsa maravilhosa, não essa que a gente quer trocar todo dia, né? Mas essa bolsa de qualidade de vida, né? Exatamente. De o que eu fiz. A andropausa para os homens, também é a mesma coisa? Essa perda hormonal? É parecido. Os homens têm menos osteoporose, ela não tem um ponto determinado de iniciar, como se sabe hoje na mulher, por vários fatores. Os receptores de hormônios masculinos e femininos são diferentes. Alguns fatores que levam a osteoporose masculina estão relacionadas com o hormônio masculino, que é a testosterona, mas o homem tem menos osteoporose porque ele tem uma massa muscular mais avantajada, que é a mulher. Ah, ok. Ele trabalha mais, né? E ele acaba tendo um estoque maior também. Então a perda óssea dele é mais lenta e aparece numa idade mais avançada. Hoje se começa a ter preocupações com homens a partir dos 70 anos, enquanto que com as mulheres a partir dos 50 anos já se tem essa preocupação com osteoporose. Porque tem essa facilidade de perda óssea mais... Por essa questão hormonal. Mais alta do que os homens, ok. Mas a questão do trabalho também, hoje as mulheres estão trabalhando muito, elas estão colaborando para não pegar osteoporose, agora eu lhe faço uma pergunta aqui, garanto que quem está em casa queria fazer mesmo. Mas se é questão de trabalhar mais também, a gente está trabalhando três jornadas, quatro por dia, doutor? É, mas é preferível que a mulher fique com o trabalho menos pesado. Ah, ok. Não, brincadeiras à parte. Com certeza. Mas o senhor deu um dado importantíssimo, que é da constituição corporal de cada um. Os homens têm mais massa muscular, então consequentemente eles estão mais protegidos, nós temos menos. Com certeza. Né? A questão da maternidade não tem a ver. A maternidade é um momento que o cálcio é perdido do osso, e existe uma osteoporose transitória, que é compensada por todos os outros fatores da faixa etária das gestações, mas é um momento que pode ter osteoporose sim. Ah, ok. Doutor, nós estamos nos encaminhando para o intervalo, nessa primeira parte do programa, ficou claro para nós que a prevenção é tudo. O senhor falou em alimentação adequada, o senhor falou em exercícios. Na segunda parte do programa, fiquem tranquilos, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a questão de alimentação, alimentação é remédio. Alimento é remédio? Olha, me lembro do meu bisavô índio, alimento era remédio, né? E com certeza até hoje continua isso, a gente tem que ter mais conhecimento. Mais conhecimento, mais vida com mais qualidade. É isso que a gente está oportunizando aqui. Nós vamos a um pequeno intervalo e nós já voltamos. O nosso Viva Bem de hoje está de volta, viram o nosso intervalo bem curtinho? Eu quero lembrar vocês o seguinte, se vocês querem reprise desse programa, vocês devem pedir, se vocês querem que o nosso entrevistado volte para falar mais sobre o assunto, também isso vocês façam esse pedido, porque a gente tende a aceitar e também, na medida do possível, atendê-los, tá? Nosso telefone é 32 30 15 32, o nosso e-mail é o vivabem.tv.com.br e agora também no Facebook, vocês vão conseguir nos ver mais de uma vez, né? facebook.com.br programa Viva Bem, tudo junto, que a gente está lá trazendo essas informações mais uma vez para vocês. Doutor, a gente falou sobre a questão da alimentação e eu continuo entrevistando aqui, então o ortopedista, o doutor Marco Telecler, tem sobre osteoporose, será que todos vamos ter? Parece que aí é uma questão de prevenção e faz toda a diferença, é uma construção de um projeto de vida para uma terceira idade mais sadia. Antigamente não se falava nisso, a gente nem ficava velho, né? Agora a gente vai ficar e muito velho, e a gente quer muita qualidade de vida também. Doutor, a gente falou também de tratamento, né? Vamos começar por aí? Quer dizer, os tratamentos estão aí e os tratamentos com as pesquisas, também a cada seis meses já mudou muita coisa, né? É, muita pesquisa se faz nessa área e todas elas, dá para dizer com segurança, que tem pontos de benefício e alguns pontos a esclarecer. Então, muitas pesquisas ainda virão. Mas o mais importante é sempre a gente pensar assim, por que o cálcio, se fala tanto em cálcio? O cálcio é importante, mas ele tem que ter um substrato onde ele vai se fixar. E esse substrato é o chamado colágeno. Então, por isso que a prevenção e a ingesta de cálcio antes dos 35 anos, e claro, depois uma continuação, é importante. Depois que a osteoporose está estabelecida, excessos de cálcio podem ser maléficos. Então, o que é importante além disso? O cálcio, ele é absorvido no intestino. Então, com os alimentos. E quem ajuda ele a ser absorvido é a vitamina D. E para nós termos vitamina D, o processo todo começa apanhando sol. Sol, exatamente. Então, depois que a vitamina D é transformada no fígado, no rim, e ela facilita, então, a absorção de cálcio, esse cálcio vai ser importante para fazer o estoque ósseo e também fazer o balanço do cálcio, que é importante para várias outras funções do nosso corpo. A questão do sol, doutor, é só ficar parado no sol? Ou, por exemplo, tanta gente de mais idade que a gente vê caminhando nos parques, e eu noto que a cada mês aumenta o número de pessoas de idade caminhando nos parques de manhã, quando sai para caminhar, ou de tarde, mais a partir das 4 horas, tem muita gente caminhando. Caminhar no sol é melhor ou ficar parado no sol? O sol em excesso tem, a gente sabe que também não é uma coisa tão vantajosa, mas o sol que a gente está falando para termos a vitamina D é uma coisa muito simples. Se nós pegássemos 15 minutinhos de sol num braço por dia, isso seria suficiente para ajudar o nosso metabolismo. Aquele braço é bem-vindo e ele passa para o corpo todo? Isso, claro. O sol que ele pegou? Claro. Ah, ok. Então, dentro de pessoas que têm dificuldade de locomoção, pode tomar um sol dentro de casa. Quero que esse é um exemplo assim bem pontual. Ninguém consegue pegar sol só no braço, mas o excesso deve ser evitado, mas todos os dias seria importante a pessoa tomar um sol. E alimentos, doutor? Tem os tipos de alimento que são mais favoráveis à fixação desse cálcio, à fixação da vitamina D no organismo, né? Porque me parece que o problema não é a ingesta da vitamina D, é fixar. A vitamina D, ela é transformada para ela ter o seu valor e facilitar a absorção do cálcio. Esse cálcio, nas pessoas que têm alimentação adequada, ele é, em geral, suficiente. Então, não necessita mais cálcio em forma de medicamentos do que essa alimentação. E onde está o cálcio? Tem tabelas várias, a gente sabe que vegetais verdes e escuros, com pouco cozimento, peixe... Cove, brócoli... Exatamente. Todos os laticínios. Tem cálcio suficiente desde que seja ingerido de forma natural e que outros fatores deletérios sejam evitados. Porque o que que faz com que o cálcio... Por exemplo... O uso de bebidas com cafeína em excesso, tudo em excesso, né? Ai, doutor, por que que o senhor me castiga? Eu adoro café o dia inteirinho. Mas eu também... Mas é o excesso, o excesso. Não, mas eu tomo em excesso, às vezes. Isso eu tenho que me policiar. Se eu diminuir, eu vou perder menos cálcio, com certeza, é? Provavelmente. Todas as outras coisas que tu já fazes ajudam muito a não perder cálcio. As minhas caminhadas, fazer exercício, né? Não, mas o que o senhor falou de alimentação, eu vejo aqui que isto é... Há muitos anos se houve assim, um prato colorido, né? Vegetais, frutas, né? Carne variadas, principalmente carnes brancas, peixe, frango, com cuidado, que os frangos estão muito, muito anabolizantes por aí, né? Mas assim, peixe, né? Se a pessoa come regularmente alimentação saudável, já é uma proteção, né? O problema é que não come isso, né? É. E as outras coisas que a gente falou também, que é do tabagismo e da bebida alcoólica. Isso é uma coisa muito importante, que sempre que a gente consegue tirar esse hábito do indivíduo, o benefício é grande. Mesmo aqueles que dizem, não, mas já faz 10, 20 anos. Não, a parada vai ser importante. Com certeza. Qualquer momento é momento de parar esses hábitos não saudáveis, né, doutor? Sem dúvida. Não tem idade. E principalmente mulheres. Porque as mulheres são mais atingidas, né? Claro, claro. Principalmente mulheres. Quando a gente fala em queda, também em fratura, uma fratura numa pessoa que tem osteopenia, que é o começo da osteoporose, né? Tô certa? E uma pessoa que já tem osteoporose instalada, é bem diferente, né? É diferente porque a magnitude do trauma, da queda, varia muito. Tem até uma máxima que se diz que o velho, ele quebra e depois cai de tão frágil. Claro que isso não tem provas, mas aquela escorregada num tapetinho solto ou uma casa com pouca iluminação, um chinelo no meio do caminho, essas coisas que promovem um tropeço em qualquer pessoa, no velho pode fazer uma queda e essa queda ter fratura. E a fratura pode ter várias consequências. Como a gente compara, assim, a hipertensão do indivíduo é um fator de risco para o infarto ou para acidentes vasculares cerebrais, a osteoporose é um fator de risco para quedas e para fraturas. e, como eu estava dizendo, as fraturas podem ser resolvidas facilmente, digamos assim, mas a morbidade do indivíduo com a fratura, toda a reabilitação pode trazer consequências. Ah, perfeito. Pode ser uma fratura leve, mas tendo que ficar deitado muitos dias para uma pessoa de 80 anos já complica. É, e complicações próprias da fratura, embolias, pneumonias, não consolidações, a pessoa atrofia aquele membro quebrado e depois para se locomover se torna cada vez mais difícil. Então, são dados justamente realmente assustadores que mostram que o indivíduo que fratura um fêmur, por exemplo, em torno de 20% a 25% podem ter óbito durante o próximo ano. Então, é uma coisa muito grande. É sério? Claro, esses dados são importantíssimos. Vocês estão vendo que não é uma situação só de verificar o fato ocorrido. É que o fato tem uma ramificação anterior ao fato, posterior ao fato que tudo isso a equipe médica tem que ver, né? Isso. E particularizando cada pessoa é uma. Isso. Uma é diferente da outra, né? Doutor, eu vou fazer uma pergunta que me pediram para fazer. Osteoporose tem cura? Quem está com osteoporose pode curar ou pode frear, pode congelar essa osteoporose nesse nível que está a partir de medicações? Se ela é iniciado o tratamento que envolve a prevenção precocemente, ela pode ser desacelerada. O ser humano tendo como desfecho final o final da vida, todos nós vamos ter osteoporose. Agora, o grau da osteoporose é que a gente pode lidar com ele. Quer dizer que eu vou chegar ao 105 e vou ter osteoporose? Vai. Vou? Vou. Ah, doutor, bom, bom. Então já vou me cuidar muito mais. Porque aí, e com todo o bom humor que a gente tem que ter, é claro, tem uma grande vantagem de ficar vivo, que é estar vivendo. E tem as consequências, claro, tem que eu tenho que ajeitar. Mas o nível da osteoporose é que vai mudar. Isso. Para quem se cuida e quem não se cuida. Porque hoje pode-se dizer que um homem que chega aos 90 anos, ele vai, se ele fez tudo certo, ele ainda vai ter uma chance de mais de 30% de uma queda com fratura. Mas que legal falar em 90 anos, né? Maravilha. Maravilha. Claro que tem que ter algum ônus, né? Isso. Viver tanto também, tem o seu preço, né? E esse preço, é claro, que ele fica menor na medida em que a gente faz a prevenção. Eu queria que o senhor tocasse um pouquinho ainda sobre essa prevenção, porque a gente não vai falar em marcas, mas, por exemplo, crianças que consomem refrigerante sistematicamente, crianças que consomem salgadinhos, né? Com produtos químicos sistematicamente. Essas crianças, e a gente vai falar para alertar e prevenir, né? Essas crianças têm mais chances de terem osseporose mais cedo, inclusive? Esses dados específicos, eles são inferências ainda da literatura que mostram que sim. Porque, em geral, a criança que tem uma alimentação desse tipo, ela acaba ficando gordinha. E ficando gordinha, ela fica mais preguiçosa. Mais preguiçosa, ela não vai fazer o esporte. Então, é um conjunto de coisas que é claro que a educação dentro de casa é um dos pontos principais, mas a gente sabe que até nem é no nosso país, isso nos Estados Unidos, tem muito mais problema de obesidade. Que estão se preocupando mais agora, né? Agora. Agora tem programas. Só que a gente tem muita influência também, e a gente tem que começar a se preocupar também. Claro. Então, não é só a osteoporose que vai preocupar com a alimentação na infância, tantos outros problemas também, mas metabólicos que vão acabar atingindo o osso. Perfeito. Mas acabou, foi o nosso tempo, doutor. O senhor quer deixar um telefone para o pessoal não ficar ligando aqui para a TV? O telefone do hospital, do departamento de ortopedia, 3314-3434. 3314-3434, departamento de ortopedia. Doutor, muito obrigada por essa entrevista. Foi fundamental para nós trazer esses esclarecimentos. Acho que no conhecimento é que está a nossa salvação, né? Conhecimento que fatalmente ou às vezes não vai levar a uma mudança de atitude. É isso que a gente está propondo aqui. Doutor, vamos acabar esse programa de mãos dadas? Porque de mãos dadas a gente resolve muito melhor os conflitos e a vida fica muito mais fácil. Muito obrigada a vocês e viva bem, que a gente merece. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.